Um grande desastre ambiental visto pelas lentes de um grande fotógrafo. O próprio Sebastião Salgado foi curador das 16 imagens inéditas que estão na exposição Quiet, um deserto em chamas na Galeria Mario Cohen, em São Paulo. O acontecimento foi em 1991 e agora o fotógrafo revive essas imagens na mostra e num livro que acaba de lançar. Sebastião Salgado, a gente está aqui entre fotos suas de 1991. Qual que é o seu olhar para essas fotos hoje, mais de 20 anos depois? Elas te remetem a outro lugar, te fazem chegar muito perto exatamente desse desastre que você acompanhou? Olha, esses foram momentos muito fortes, muito intensos da minha vida, como da vida de qualquer outro fotógrafo que tivesse passado aqui. Isso foi tão grande, isso foi possivelmente a coisa que mais me impressionou em toda a minha vida. Foi como trabalhar num teatro do tamanho do planeta. Então, olhando as fotografias, editando essas fotografias, muitas vezes sozinho quando eu selecionei essas fotos, eu viajo 100% no meu passado. Eu sinto todas as emoções, sinto o barulho, sinto o cheiro desse petróleo. Com esta foto que a gente tem aqui atrás, lindamente, você enxergou esse coração? Você enxergou isso que a gente está enxergando agora? Esse coração aconteceu em uma fração de segundo. Quer dizer, você também não viu? Um 250 avos de segundo. Você tem que estar ali. Quando ele acontece e você tem um instinto de saber que ele vai acontecer, você tem que estar preparado para fazer. Então, se faz, ele termina, terminou a fotografia. A fotografia é uma fração de segundo. Mas, é um trabalho, é um fenômeno que você vive dentro dele. Eu vinha para aqui, me integrava de corpo e alma, de manhã à noite, e tudo que acontecia aqui, eu era parte do que estava acontecendo. O que você espera quando as pessoas veem as suas fotos? Não, eu não espero muita coisa. Eu espero que as pessoas veem que esse fenômeno que aconteceu exatamente há 25 anos atrás, ele está acontecendo essa semana outra vez. Com o ataque das forças iraquianas a Mussul, no norte do Iraque, o exército islâmico está colocando fogo nos postos de petróleo, exatamente como aqui. Então, isso aqui é uma espécie de uma oportunidade que a gente tem de olhar no espelho da nossa história. Essa é a nossa história, mas ela pode refletir outra vez, do mesmo jeito. Sebastião, a gente vai sair desse passado que você mesmo disse ainda é um presente, mas para falar dos seus projetos. O que o Sebastião Salgado está fazendo agora? Olha, eu estou trabalhando já há 3, 4 anos com as comunidades indígenas da Amazônia, aqui no Brasil. Eu devo trabalhar ainda nos 3, 4 próximos anos e a finalidade é produzir um corpo de trabalho mostrando a riqueza dessa cultura, a importância dessas tribos, a ligação dessas tribos com o nosso passado. A ligação deles com o nosso meio ambiente profundo, eles têm um conhecimento imenso de tudo isso. E quando os jesuítas chegaram aqui, no início do século XVII, existiam centenas de milhares de brasileiros à base do Brasil de origem indígena. Então, a nossa base, nós todos temos sangue indígena. da E aí Amém.